Souza eliminou o Cruzeiro com dois gols de Danilo Bala um antológico e o Cruzeiro está eliminado da Copa do Brasil 2024, coisa que apenas a Copa do Brasil consegue proporcionar pra gente, vocês viram o jogo? como é que foi? qual foi a leitura de vocês? porque o empate era Cruzeiro eu vi o jogo antes da gente falar qualquer coisa eu não vi o jogo porque eu estava vendo o meu time sendo amassado pelo Aurora, o time de pelado eu vi o jogo antes da gente falar sobre o jogo, o fato do escudo do Souza ser um dinossauro metendo um joinha, é inventário e é porque em Souza tem vários vestígios, eu não sei como é o nome disso pegada tem várias coisas de dinossauro é uma região que tem muita arqueologia e o pessoal é um sítio paleontológico era isso que eu quis dizer e é muito foda mesmo o dinossauro é muito forte é um dos escudos mais criativos que tem no Brasil a cidade é muito foda a cidade é cheia de dinossauro por tudo que é canto é muito pica eu vi o jogo e a verdade é o seguinte se por um acaso o Cruzeiro se classificasse com um empate seria injustíssimo porque o Souza foi melhor no jogo é mesmo tem o ponto do gramado o gramado estava muito ruim estava chovendo muito mas beleza o gramado estava ruim para os dois acho que os dois não conseguiram jogar não foi aquele jogo sabe do Souza com 11 caras dentro da área se defendendo não foi o Souza foi melhor o número de finalizações ali foi parecido foi, foi parecido cara o Souza jogou muito bem jogou muito bem na Bombonera do Sertão que é o estádio deles lá é absurdo tem que respeitar muito absurdo e aí e uma parada que tu estava falando e eu estava pensando aqui como é cruel a Copa do Brasil nessas primeiras frases cara eu acho muito foda mas assim vocês acham justo? é exatamente aí que eu quero entrar eu odeio essa porra desse regulamento eu acho um absurdo qual é a parte que você não gosta? eu acho um absurdo o time menor por mais que ele tenha a vantagem de poder jogar em casa ele ser obrigado a ganhar você dá você dá a vantagem do empate para o time que teoricamente é melhor é uma coisa de maluco empatou bate pênalti irmão é cara sorteia o mando sorteia o mando e empatou é pênalti tá ligado? pô desse isso de beleza o time tem a vantagem de jogar em casa mas e aí irmão? e vou além jogo único tinha que ir até mais pra frente jogo único tinha que ir até quarta de final só que olha só só que olha só copa é isso aí só que olha só eu acho que o ranking tem que valer mano tem que fazer gente porra pô cara mas a vantagem beleza mas a vantagem mas a vantagem não pode ser essa a vantagem sem sacanagem eu acho que é menos pior se o time menor ranqueado visitar mas puder empatar o jogo do que ele ser obrigado ele ser obrigado a vencer pra passar de fase cara o time ser obrigado a vencer é muito doido cara enfim eu acho que é um regulamento que pode obviamente prevalece os times melhores no ranking isso é fato isso é fato mas caralho mano eu acho que tem que pagar uma porra o bagulho paga muito dinheiro gente mas certeza certeza estamos no de sola eu não quero ficar debatendo isso eu quero falar do cabuloso caindo pro Souza entendeu bota o vídeo do bravo bota o vídeo do bravo por favor Aldeone não é o nome dele cara isso aqui Aldeone Abrantes é absurdo ele aí olha como é que ele vem caralho ele é o presidente do Souza sim sou caboclo do sertão faz o pix meu grande presidente faz o pix eu tô saudado do pix é absurdo o dinossauro lá assim cara esse cara entrou no de placa hoje vocês estão ligados entrou no de placa hoje sóbrio sóbrio não tenho certeza não tenho certeza gênio da bola gênio da bola a minha parte preferida é alguém cantando pra ele faz o pix faz o pix e vazando com saudade do pix muito foda irmão agora é o foda esse né porque eu imagino que o cruzeiro contava com o dinheiro das próximas fases né mas como todos os times que jogam essas fases iniciais contam que iria passar pelo Souza agora irmãozão puta que pariu Danilo Bala esquece não e é um é quase um milhão de reais que o Souza vai ganhar os caras é muito diferente né mano os caras mudam completamente né cara o ano do Souza acabou de se transformar completamente e outra parada e pode vir mais por aí né exatamente não e influencia tudo mano influencia tudo tipo é muito duro a Copa do Brasil é um torneio que eu adoro eu amo apesar dela não gostar de mim tem gente que não gosta tem gente que trata como qualquer coisa eu acho do caralho e eu gosto desse elemento da imprevisibilidade da Copa porque o campeonato a gente já sabe que o melhor time vai ganhar o campeonato brasileiro o melhor time que for mais regular e etc a Copa é pra ser injusto mesmo é igual a Copa do Mundo que a gente vou voltar nesse tema mas pô Copa do Mundo que a gente vai remoer aqueles 4 minutos contra a Croácia é um tempão é pra remoer ficar o ano inteiro falando porra aquele passe que tu errou um lance a Copa tem esse elemento da imprevisibilidade que eu acho que é muito maneiro por isso até que vou falar um bagulho que eu então é exatamente moleque agora que tu falou mano seria muito mais fácil eu gostava quando por exemplo obviamente que isso aí isso eu acho injusto que os times que não jogavam que jogavam a Copa do Brasil era quem não jogava Libertadores né por isso que tipo antigamente tinha muito Santandré campeão Paulista campeão teve muito isso mas moleque o fator dos times que não estavam cotados e avançarem cada vez mais era muito muito foda era muito pica e assim isso diminuiu mas em outra proporção ainda tem espaço cara o que aconteceu com o Souza por exemplo eu eu tô me cagando do Vasco cair também eu tô aqui rindo do Cruzeiro porque é do futebol tá ligado é da Zueiro e tal mas no fundo é mas no fundo eu tô cagado eu tô cagado é é Cílio Luiz e Vasco não é? eu acho que é é acho que é Marcílio Dias Marcílio Dias tá cara o ano passado a gente não lembra assim eu lembro bastante mas o Botafogo fez um gol 54 do segundo tempo com o Adrielson e passou do Sergipe e o acho que o massagista deu um soco na cara de alguém o bagulho ficou doido falou que foi roubado por isso que você tava aí defendendo passar com empate né seu safado é mas é porque eu também já fui muito eliminado por causa disso não infelizmente foi doideira mesmo eu lembro eu estava em São Januário quando o Vasco cai pro ABC não nessa fase tanto que o jogo vai pros pênaltis sim e o Pedro Raul perde nenhuma saudade efetivamente sabe uma parada mano ontem eu tava logo depois do jogo do Cruzeiro eu tava fazendo live lá no meu canal e aí eu pedi pra galera e a galera pode fazer nos comentários aqui desse vídeo do De Sola também uma lembrança bizarra do teu time em Copa do Brasil todo mundo tem mano todo mundo tem todos os times todo mundo todos os times o Flamengo perdeu gente tô falando aqui porque eu sou flamenguista o Flamengo perdeu uma final de Copa do Brasil para o Santo André no Maracanã um gol de Sandro Gaúcho porra é inacreditável e várias outras ele foi eliminado pro Fortaleza na série C do Campeonato do Brasil tem várias falando em final eu lembro do Valdir Papel é e eu lembro do Juventude o Botafogo botou mais de 100 mil no Maracanã o último time eu coloquei mais de 100 mil no Star zero a zero é porque eu não vivi essa porra moleque é pra se jogar de algum lugar filho que isso zero a zero mano qual que era aquele maluco que o Botafogo também foi eliminado que era um gordinho a parecidência o Nonato o Botafogo tem várias na Copa do Brasil porra várias o Vasco foi eliminado pelo Baraunas de Cícero Ramalho do Baraunas o gol da puta que o pariu do Baraunas foi o histórico Cícero Romário rapaziada não peraí peraí mas antes eu quero fazer uma reflexão aqui refleta o Cruzeiro que tipo assim o Cruzeiro tá começando um novo trabalho em termos de técnico comando técnico vamos falar aqui zoando e tal mas em que ponto isso já coloca uma pressão fodida e descomunal nesse início moleque é o bagulho mais desnecessário do mundo porque é um joguinho em fevereiro que você fala assim fudeu minha rapaziada um ano já está na cabeça do torcedor o torcedor já fala irmão um ano acabou aqui não tem mais o que disputar fudeu vai ser uma merda de novo vai cair fudeu vai ter que vender alguém pra compensar esse dinheiro sei lá tá ligado já começa a passar nos seus planos a sorte do Cruzeiro é que ele ganhou o clássico dentro da Arena MRV do Galo porque tu imagina que uma porrada do Galo perdeu pro América Mineiro também no Mineiro então teria perdido pro Galo teria perdido pro América e teria perdido pro Souza pra um técnico novo que acabou de chegar agora que ninguém sabe o nome ele já ia de ele já ia de Thiago Nunes é o Ricardinho Martins já ia tá gritando street no de placa pra ele não já ia não o Ricardinho já deve estar KG que ele é espanhol Kaxe Kaxe rapaziada agora sim deixa o like ativa o sino se inscreve no canal e ele é um 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 e ele é um